Olá, meu nome é Marcelo Galante e sou autor do VADEMECUM Prática Constitucional OAB, coordenado pelos professores Álvaro e Nathalie. Este livro é de fundamental importância para quem vai prestar o próximo exame de ordem, bem como para o advogado no dia a dia. Esta obra é dividida em algumas partes. Na primeira, nós temos as noções gramaticais e estruturais de uma peça. É de suma importância para a gente saber como é que se faz uma peça, a estrutura desta peça. Depois, nós temos uma parte teórica focada ao exame de ordem, mas também para a prática constitucional do dia a dia, das universidades, das aulas práticas da faculdade e um guia prático do advogado que milita no direito público com as partes teóricas e dos principais pontos do direito constitucional. Depois, nós temos a parte das peças. Com o diferencial, antes de adentrarmos a peça propriamente dita prática, nós temos uma revisão do conteúdo da peça. Então, qual é a lei, qual é o artigo da Constituição, qual é a lei infraconstitucional que regulamenta cada um dos institutos. Explicamos a exaustão ao Instituto antes de adentrarmos a peça. Cada uma dessas peças vem um esqueleto pré-definido, depois um problema prático e a solução dele em formato de peça e em formato teórico também. Ao final, nós temos as perguntas e respostas dos últimos exames, ou melhor, de todos os exames unificados do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a peça é um livro de fundamental importância para quem vai prestar o exame de ordem, também é importante para a prática das faculdades, da prática constitucional, que é obrigatória no curso de direito, bem como para o operador direito no dia a dia facilitar o seu trabalho. Venha conhecer essa nossa obra. Espero que vocês gostem.